Música Daee galera Tudo beleza Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos A mais um novo vídeo Hoje aqui pessoal novamente No MTA DayZ No servidor top GTA É o servidor mais hardcore que tem de MTA DayZ No planeta E eu estou um pouquinho equipado já Tem, deixa eu ver, 32 pessoas jogando Meu FPS está bom Meu ping está mais ou menos, né Está quase na base dos 300 Mas vamos lá Tentar fazer alguma coisa massa aí Eu estou com um fone no pescoço Pessoal, lembrando que eu fiz aquela cirurgia na orelha Então eu não posso pôr o fone Na cabeça Daí fica meio difícil de ouvir passos E ouvir tiros, né Se casos acontecerem Porque, pô Eu não posso deixar o volume do headset muito alto Porque senão vai dar eco pra vocês Quando for atirar aqui, né Porque o fone fica bem perto do 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 microfone Peguei um penkiller a mais aqui Pegar uma morfina a mais também Aqui eu estou com bastante espaço Estou com armas bem ruinzinhas aqui Um Winchester E uma Magnum Então vamos torcer pra aqui Se a gente encontrar alguém A gente encontre Com armas Tipo Tipo a nossa, né Não com M4 Nem nada automático Porque senão Vou tomar uma coçada na bunda, né Vamos lá Deixa eu arrumar aqui o mouse Toma aqui em Forte Carson Parece que está tudo bem quieto aqui 32 jogando Acaba em 40, né Então está quase Meio que full servidor A gente tem que tomar um cuidado maior, né Ao andar aqui por Forte Carson Porque fica bem perto da Da 5-1 E a 5-1 Não depende do servidor, né Em todos os servidores tem ação Então a gente tem que Tomar cuidado Ao se aproximar da 5-1, né Tá, ó Aqui em cima está limpo O radar Casinha do radar Quer dizer, né Vamos ver agora aqui Cuidar os campers também, né Vamos ver aqui, ó Tem itens no chão Né Só porcaria O que é difícil aqui É achar comida e bebida, cara Nossa Eu vivo repetindo isso Mas é muito difícil mesmo Eu achei antes Uma pasta can, né Uma garrafinha de Não Uma lata de De massa Daí eu comi Preciso tomar alguma coisa agora Ó que legal, pessoal Aqui tem um sistema de De sandbags, né Que é essas Paredezinhas aqui de De areia Saco de areia, ó Vou desfazer aqui ela Pera aí Ah, precisa de um Precisa de um Como é que é? De uma pá Pra poder remover A sandbag Vamos ver o que tem aqui no chão Tem uma stinger Que é esse negócio aqui, ó De furar pneu de carro também Que pode ser largado no chão, né Pra quando os carros passarem em cima Teriam seus pneus furados Vamos ver que arma é essa aqui Ó Uma Winchester também Só que já pegaram a munição dela O pessoal é rápido, né A galera deixa a arma pra trás Mas Pega a munição Porque já tem arma, né Muitas vezes Então vamos Nos cuidar aqui Pra não tomar tiro de sniper De ninguém Andar próximo aqui A essa Gravity aqui Que não é varável, né Varável Verbo novo Vamos lá Tomar um cuidado aqui Ó Tem um corpo ali no chão Já Não me lembro de ter visto aquele corpo antes Também subi na pressa aqui, né Nem olhei muito pra trás Corri que nem louco É um corpo de um iniciante Será que tem alguma coisa Que presta aqui nesse corpo? Porra nenhuma que presta Ai, ai, ai Meu Deus Cuidado descer assim, véi Essas descidinhas aí Desse jeito Quase faz a gente morrer Muitas vezes, né Morrer não Mas perder muito sangue, sim Dependendo também De onde fica essa descidinha, né Se a gente desce no lugar muito alto E não se cura A gente acaba até Quebrando a perna E muitas vezes até morrendo, né Vamos lá Esse mapa aqui é todo editado, né Tem que tomar Um certo cuidado também a mais Porque Ó, um zumbi atrás de mim Porque Tem objetos a mais Nas estradas e tal Então tem mais local Onde a pessoa Possa se esconder, né Pra querer balear, gente Eu sempre faço isso aqui Pessoal que eu tô fazendo Pra entrar na 5-1 Eu sempre vou por trás Que eu acho mais seguro, né Porque daí Eu evito os campers Que ficam lá na frente da 5-1 A maioria dos campers Ficam lá na frente Ao invés de ficar aqui atrás, né Então É um jeito mais fácil De a gente evitar ser morto Por esses cuzões Vamos ver, então Tem que cuidar também Que pode ter camper aqui atrás, né Lá atrás tem um barracks Eu acho É um barracks, ó É um barracks Sempre dá spawn de barracks lá Tem que cuidar também Essas torrezinhas, né Que são objetos novos A pessoa fica mais protegida Nelas Pra tirar E em cima Tô vendo alguma coisa Não sei se é uma bike Que que é Tô em campo aberto Aqui agora Se tiver alguém de sniper Lá em cima Tô fugido, né Ou em alguma das torres Vamos lá Sobe rápido, tio Sobe rápido Ó Uma Sanchez Será que ela tá completa? Vamos ver Ih, falta só gasolina pra ela Coitada E tem que arrumar O motor dela também Certo, deram um tiro nela Vê se não tem ninguém aqui por cima Vou puxar direto Minha Inchester Se eu ver alguém Não vou nem dar tiro Dessa Magno aqui Que é Muito lenta pra tirar Essa desertivo Ó, um corpo ali na frente Zumbi Outro corpo ali na frente Parece também Não, é de zumbi É de zumbi Esses corpos aqui Aqui na frente É um spawn de itens Vamos ver O que que tem aqui Obrigado Agradecendo o meu pai Aqui que me trouxe Um negócio pra mim Agora vamos descer lá na 5-1 Então Parece que tá Tudo bem calmo Diferente dos servidores brasileiros Que Sempre tem ação na 5-1 Aqui parece não ter Não é tanta Parece Parece Vamos entrar Corre neguinho Corre Aqui tem outra Outro tipo de De torrezinha Mas é mais aberta Vamos ver Ali tem um corpo Ah, bastante Bastante corpos ali na frente Acho que são de zumbis Né Essas tendas aqui Dão spawn de Itens médicos Ó Aqui tem Hitpack E tals Acho que vou até pegar Um hitpack Porque aqui O cara perde calor Durante o tempo Né Não é só quando entra na água É com o clima mesmo Então é bom sempre ter Um hitpack Juntinho Opa O cara tem arma Vamos tomar cuidado Né Se tem dois caras mortos Porque tem alguém por aqui Lá Já achei Lá Vem a cá Tio Vem a cá Toma Toma Desgramado Foi um já A gente estirou nele Ele desmaiou até Vamos só ver se não tem mais ninguém por aqui Né Ele pode não estar sozinho Eu nem ouviu o barulho dos tiros aqui Porque eu tô Com o fone bem longe do pescoço Ó O cara tinha arma boa M24 Nem sei que bosta dessa Mas eu vou pegar Linfield também Ah eu não posso pegar O que é essa M24 aqui Vamos ver Ah um outro sniper Ó Tem bastante corpo aqui De certo foi ele que matou os cara Com essa arma aqui Porque tá com pouca munição também Né Vai ver ele matou os cara E tava vendo Vindo aqui ver se Conseguia lutear os cara Acho que ele não tinha me visto Entrar aqui no 5-1 Então eu dei sorte Saí ganhando Agora tamo com uma arma melhor Pegamos bastante armas com ele Tomar cuidado agora Pra não morrer Certo Ele não tava sozinho também Né Vamos tomar Mais cuidado ainda Na frente O que que é um player Um zumbi Eu não tô muito ligado Se é player ou zumbi Pessoal Porque Como eu disse né Não é sempre que eu jogo Aqui no servidor Então Não tô muito acostumado Com as risquinhas Personagens E coisas do gênero Então Peço desculpas Por isso também Opa ali ó Eita peraí Deixa eu pegar outro arma O cara tá perto Vamos lá Ó Fiz desmaiar já Pronto Um a menos Já matamos dois Vamos ver Era zumbi aqui Era zumbi Aquele cara Eu acho que não tinha nada Né Tava vindo aqui Procurar por itens Coitados Eu decidi trocar Pra Pra 12 Pessoal Porque ultimamente Tô muito ruim de sniper Não sei o que tá acontecendo Comigo Que minha mira Que minha mira Que minha mira com o sniper Não tá muito boa Vamos ver Vamos ver Eu quero ver o que tem Também não sei isso Também não sei isso Não sei se é melhor Se não é Aqui tem um playerzinho morto Com um pouquinho Com pouquinhas armas Tem um Tem um Lá na frente Lá tem outro Acabou a munição Puta que pariu Eita 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 velho Não me fudi Quero me fudi Ai velho Por que que eu não Não pensei melhor Cara Devia ter pego A Winchester E eu não consegui Ouvir os passos Do cara chegando Também Fora jogar sem fone Velho Então tá aí Pessoal Vídeozinho O Hatshade Mais ali No final Devia ter equipado Meio Winchester Eu fiquei Me lenteando Ali Tinha esquecido Daquele outro cara Tava tentando Focar mais Naquele que tava Entrando na Naquela área Ali na frente Acabei nem dando Bola pro outro Então é isso Daí Espero então Que vocês tenham Gostado desse vídeo Se gostaram então Não esqueçam de deixar Aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não Foram inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receber os vídeos Assim quando eu postar Também não se esqueçam De baixar aí A ferramenta Do navegador E funciona tanto Pro Google Chrome Quanto pro Modzilla Firefox É um aplicativozinho Do canal Que ele avisa Assim quando sai o vídeo Então É muito bom Ter instalado Pra quem é fã E acompanha os vídeos E também não se esqueçam De participar do sorteio Que tá tendo aí De um GTA V E de um Watch Dogs Pra Playstation 3 Mídia digital Vou deixar o link De ambos aí Tanto do aplicativo Quanto do vídeo Que explica melhor Como é que vai funcionar Esse sorteio Aí na descrição Desse vídeo Então É isso daí Patrocara Valeu Falou Até mais Olha aí na frente Tem um veículo Um grande abraço E fui E me desculpem Pela rateada Pela rateada